Hoje eu quero trazer o primeiro episódio de um programa novo aqui pra vocês. Como já viram provavelmente no título do vídeo ou na thumbnail, esse quadro vai se chamar Criando um Vilão. É um programa que eu já tava com vontade de fazer há muito tempo, mas que eu só consegui tirar do papel agora. E nele eu crio um vilão de animação do zero, trazendo todas as características que ele pode ter, com o visual, a personalidade e outras coisas. Dessa primeira vez, a minha escolha foi criar como se fosse um vilão da Pixar. E o meu foco aqui não é o filme que ele participa, muito menos os mocinhos dessa história. O que eu tô criando aqui é um vilão do zero com as próprias motivações. Pra você entender direitinho a história do nosso personagem, eu preciso trazer aqui todo o background dele com informações sobre o seu passado, por exemplo. Então saiba que não foi nada fácil criar isso. Paciência. Bom pessoal, eu sou o John, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Animaverso. Já vai deixando o seu like por aqui, se inscrevendo no canal pra receber mais vídeos assim, e bora conhecer aqui o primeiro vilão criado por mim, como se fosse um personagem dos filmes da Pixar. Trazendo as características dele pra vocês, de cara eu já quero falar o nome, a idade e a época em que ele vive. Bom, o filme do nosso vilão se passa na Noruega lá em 1981, no momento de crise no país e mudanças complicadas. Pra quem não sabe, Frozen, da Disney, teve inspiração na Noruega também. Só que lá pra metade do século XIX mais ou menos, né? No reino fictício de Arendelle. O nome que eu escolhi pro personagem foi Soren. Esse é um nome tradicional lá da Noruega, e basicamente quer dizer severo ou duro. E eu acho também que é um bom nome, por ser fácil de se pronunciar e de guardar na cabeça, não é mesmo? Vocês vão entender melhor o porquê desse nome mais pra frente. E eu não posso esquecer de dizer que ele tem 52 anos de idade. Ou seja, ele nasceu no ano de 1929, na época da Grande Depressão, que foi um momento bem tenso pro mundo. Pra vocês entenderem melhor a história dele, o Soren foi abandonado pelos pais ainda bebê, nascendo num momento bem difícil pra Noruega. Só que o motivo real dele ter sido deixado na porta de um orfanato, foi que naquela época, os pais do menino já tinham tido 5 filhos que morreram ainda bebezinhos da mesma doença, que era a varíola. Como eles não tinham dinheiro pra tratar uma criança, eles pensaram logo em deixar o menino na porta de um orfanato de pessoas ricas, na esperança de terem condições de cuidar do bebê, antes mesmo de saber se ele tinha ou não a doença. No final das contas, o menino não teve varíola e cresceu bem saudável. Só que infelizmente, ele sofria muito bullying dentro do orfanato, sendo zoado pelos seus cabelos vermelhos e por ser muito inteligente, principalmente em química. O menino era quase que um gênio nesse assunto, e amava ficar isolado com seus balões de vidro. Eu posso citar aqui, de repente, pra comparar o Mega Mente. Tudo bem que no fundo, ele é mais herói do que o vilão do filme dele, mas todo o background do personagem pode ser comparado com o Soren, já que eram muito inteligentes quando crianças e sofriam bullying. E vou te falar que nem os cuidadores e professores do orfanato fugiam disso. Eles também maltratavam e caçoavam do menino. Até que, por toda essa situação, cresce um ódio no coração dele, e ele decide que vai usar a própria inteligência a seu favor, criando uma poção pra conseguir controlar e escravizar as pessoas que ele quiser. A chamada Poção Severa do Sofrimento. Tá aí, né, a ligação com o nome dele, já que Soren quer dizer Severo também, como eu já trouxe aqui pra vocês. Tomando três doses dela, qualquer pessoa passa a obedecer as ordens de quem pingou uma gota do próprio sangue dentro dela. Nessa poção, existem vários elementos químicos criados pelo Soren, mas a cereja do bolo é justamente essa gota de sangue, que faz com que a pessoa que tomou três vezes só obedeça as ordens do dono do sangue. Temos aqui, então, uma mescla de ciência com ficção, já que esse tipo de poção só poderia existir no universo desse filme. Agora, eu quero trazer a personalidade dele, que eu posso associar principalmente a do personagem do Lobo Mal, ou morte, né, do filme Gato de Botas 2. O Soren acaba sendo como ele, ou seja, um indivíduo astuto e sinistro, que é sádico e busca emoções, já que ele tem um certo orgulho e prazer no que faz, e ainda admite abertamente que gosta de causar medo nas suas vítimas. O sarcasmo dele também é bem afiado, lembrando o próprio Lobo Mal, e também todo o deboche do Scar, de O Rei Leão. Eu estou cercado de idiotas. O Scar, em vários momentos, se fingiu de coitado, e usou da inteligência pra enganar os mocinhos do filme, tanto o Mufasa quanto o Simba. Então, eu posso dizer que o nosso vilão tem uma personalidade mesclada entre a do Lobo Mal e a do Scar. Já deu pra entender, então, mais ou menos, qual é a ideia desse cara. Com tudo isso, agora eu quero trazer os poderes dele pra vocês. Não são poderes realmente, mas são situações que fazem com que ele seja poderoso. Usando de toda a inteligência que tem pra conseguir criar poções de rejuvenescimento, o Sorém, quando cresce, acaba ganhando muito dinheiro e se torna o sócio majoritário da empresa dos donos do orfanato onde ele cresceu. Tipo, os donos do orfanato eram muito ricos, tinham várias empresas além do orfanato, e agora o nosso vilão era o cara que comandava tudo. Por isso, ele passou a controlar muitas pessoas das empresas dele com a poção severa do sofrimento, e também todas as crianças e adultos que moravam no orfanato. Justamente pra ele escolher as ações de todos ali. A questão é que essas poções do rejuvenescimento tinham alguns efeitos colaterais bem ruins, tanto é que nem o próprio criador delas tomava. E só trazendo um parênteses aqui rapidinho pra vocês, o herói e protagonista desse filme sairia justamente do mesmo orfanato que o vilão. Mas é só isso que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre ele, hein? Já que é um vídeo da criação do vilão. Bom, com tanto poder e dinheiro, a ideia principal do Sorain era fazer com que todo mundo tomasse da sua poção. E com isso, ele controlaria o mundo inteiro pra ninguém passar pelo que ele passou quando era mais novo. Só que o problema é que ele tem uma visão vilanesca sobre isso, né? Querendo fazer com que o mundo inteiro fosse escravizado. Ele é um cara muito poderoso e consequentemente perigoso, sendo um vilão imponente. Falando em imponência, pra esse primeiro vilão criado, eu quis colocar um visual que remetesse a um vilão clássico. Que você bate o olho e já percebe que o personagem não tem boas intenções, sabe? Por isso, eu quis colocar uma roupa imponente usando cores fortes, não só no cabelo e nos olhos dele. Ao longo do vídeo, você foi acompanhando o crescimento e envelhecimento desse cara com algumas imagens. E toda a história dele com essas mudanças de visual apareceria só no início do filme, porque na maior parte da animação, ele teria um visual já estabelecido. Então, sem perder mais tempo, o visual final do Sorém ficou dessa forma aí, ó. Não sei vocês, mas eu achei um visual muito bom e que pode colocar medo em muito marmanjo por aí. E era assim mesmo que eu queria, com expressões faciais vilanescas e, é claro, uma voz que tivesse um ar meio soberbo. Por isso, é claro que eu preciso trazer alguém pra dar voz e interpretar esse personagem. Eu vou escolher aqui, então, um dublador nacional, beleza? Porque eu acredito que a grande maioria de vocês prefira assistir as animações dubladas em português. E, pô, nós temos alguns dos maiores dubladores do mundo por aqui. Eu preciso prestigiar essa galera, né? E o cara que eu escolhi pra ser a voz do Sorém foi ninguém menos que o grande Luiz Carlos Persi. Então, é preciso entender o que passou na cabeça daquele cara dentro do possível pra compor, não é só uma voz. Não é só uma voz. Pra quem não se lembra, ele é o dublador de personagens como Valdemort em Harry Potter, do Joel no jogo The Last of Us, do personagem Shaw na animação O Bicho Vai Pegar, o gelado em Os Incríveis também é ele, o vilão Jake Cascavel na animação Rango, entre vários outros personagens de animação, principalmente vilões. Eu consigo ver claramente o Persi e o Dublano Sorém trazendo ao mesmo tempo imponência, sarcasmo, deboche, um personagem sádico e que causaria medo. Olha aí um pouquinho de como seria o visual dele com essa voz e tire suas próprias conclusões. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que ele seria, de fato, um vilão marcante? Você gostou do resultado final de como seria esse personagem? Comenta aí pra gente conversar um pouquinho e diz também se você gostou desse quadro e se gostaria de mais criações de vilões. Eu, particularmente, gostei muito de produzir e acho que esse primeiro deu um bom resultado. E é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você assistir. Um grande abraço e valeu!